eu tenho que arrumar a minha paradinha também eu tô startando deixa eu botar aí o teu loud também aí vamos que vai virar playzinha pro youtube é isso mesmo, calma aí, deixa eu ver aqui não se vai aparecer aqui vai lá, vai lá eu vou fazer só no mixer só vamos fazer no youtube agora tu vai fazer, tu vai postar ou tu vai fazer só stream ou gomes? não, vou postar um vídeo, se não é ganhar vou postar um vídeo não, porque eu tava pensando porque se tu fosse fazer só stream vai trocar o o nome do canal no youtube é gameplay né, tá? não, é porque daí se tu fosse fazer só stream botar live stream, entendeu? gomes live stream eu vou mandar um um vídeo hoje com valdes com 10 mil eu com duas ai ai não, não os dois com 10 tipo isso teve uns dois com 10 os câncer os câncer os câncer os câncer os câncer os câncer bravo a internet não tá muito boa não vambora tem que pagar a minha também vocês pagaram ontem nem por causa disso tá ruim mesmo não sei como aconteceu hoje ontem eu tava assistindo sua live tava travando do nada você acha que tá muito escuro? é eu quero ver esse compro uma placa de captura agora mano apesar que a placa de captura pra mim seria um pouco inútil né mano porque eu faço tudo como assim né dependendo de gastar na placa de captura é mano, tá saindo nisso no tipo sua live acho que a gente nem vai investir numa placa de captura agora não chega nada na loja pra mim também não chega nada na loja pra mim também tudo certo também eu vou comprar parada hoje nem vou vou te assustar muito né parceiro lá é da hora ele tem um monte de jogo beleza não partida não E aí como debuja só ouvindo ele falando Puta cara em meu óculos Puta cara em meu óculos O Tover disse que eu vim só tem um canal de tecnologia Ele disse que se eu vim só tem um canal de tecnologia Meu canal vai descer 10 vezes na cabeça do mundo Nós vamos matar os inimigos Alô Alô Isso vai ser uma boa luta Este é o seu campeão A abertura, não há tempo para um FNG Eu vou nos guiar para a vitória abaixo Eu vou nos guiar para a vitória abaixo Eu estou fazendo só isso Eu não vou nem fazer no Youtube agora Porque é só para fazer play Eu queria nos guiar Eu queria nos guiar Caralho Eu vou nos guiar para a vitória Caralho 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 Desculpe Ah o cara não sabe me jogar Olha não sabe O cara não estava conseguindo subir na... Não. Não estava conseguindo subir a corda Primeira Let's go design A vozinha desse cara é da hora de nós. A bala tá pegando aqui do lado, só. É só caveirinha. Primeiro, hein? Primeiro do dia. Vamos lá, só vai. É um estouro. Vamos armar e a gente arruxa neles, já. Não tem arma. Não tem arma também. Tô de E-20-20 e Brawler. Apesar que a Brawler é boa, mas tô com pouca munição. Não, é o outro parceiro. Já foi lá pro lado, não? Já foi pra aí, já? Falou o time, já, cara. O cara? Não, você tava luteando aí, gente. Não, tu. Já tinha luteado aqui em cima. Ó, tem remode aqui. Vamos lá. Muito tiro, hein? Ó o Val. Quer avançar a caveira, já? Vamos, você que sabe. Aí sim. Vamos lá, avançar a caveira, já. Vambora. O bichinho tá na correria aqui. E a gente tá comprado, já, né? Só achei um capo, as duas. Evidentemente fechado aqui. Ó, é enorme. Não, não, não. Não, não, não. 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 Tudo vai botar ponta ali. Eles não vierem pra cá ainda. Olha eles. Tá, por aí. Só... Pra superir o negócio. Beleza. Beija. Eu tô de brother, sua letra automática. Fiquei comigo. Fica aqui por dentro. Achei Tá comigo Tá bugado mano, não posso nunca ver Um já foi Um já foi Já tá caído Caralho, tá comigo Tá, tô indo Segura Mano, tá bugado o som Pra mim não tá, tá pra ti bugado Caralho, toda vez que eu caio aqui tá bugado o som Tá reduzido Achei, achei Atrás, atrás Caralho Tá chegando Beleza Atei na porrada Vou curar tá Vou curar Vou curar Você viu que Renascitaram o cara lá né Viu, viu É o outro squad aquele Eles não vêm pro loot Fica esperto que eles não vêm pro loot Aqui já Já vi, cortei lá no fundo Lá Aonde? Se correu pra cá Eu fui clone Então tá quentado Tomou estouro Toma 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 Eu estou liso hoje, para não ver o que parece. Teve um cara que pegou o banner desse maluco aqui. Use as metas como seu guia. O ring está se movendo. Mais cheio, hein? Caralho, eu coloquei o bagulho aqui, eu não consigo ganhar. Eu vou ter que arrumá-lo. Bate papo. A gente precisou... Bora, vamo. Combrou essa treta? Calma aí. Estou movimentando aqui de novo. Por que eu fui colocado em baixo? Estou contigo já. Estou contigo já. Estou contigo. Coladinho. Estou tomando um momento para heal. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo em cima, mas... Caralho, minha... Estou contigo. Estou contigo. Mercado. Aqui em baixo. Mercado. Estou contigo branco ainda. Estou. Estou contigo. Caralho já. Aqui dentro, aqui dentro. Aqui comigo, correndo aqui do meu lado. Coladinho. Ele arrumou. Mer deaths. Ah, filha da puta. A equipe completa está aqui. Um bom descanso, agora é isso. Olha, colete azul aqui. Level 2. A terra de fogo está aqui. Tá. Melhor. Eu tô pinendo mais. Eu tô pinendo demais. Eu tô pinendo demais. Não tô pensando. Estou esperando um momento para recalhar minhas máquinas Apenas, o avião de produtos está saindo Já peguei é o que embora e 240 240 ó um dropzinho que é o cara e carreguei me a 12 o robôzinho meteu a cara de logo estouro né e ele que quis né botou a boquinha e aí eu tinha visto essa dor de escudo roxo o capa roxo pegou eu peguei o capa só e aí a tetranta que tem a nave aqui ó O nave aí tá vazio Já vi, aqui comigo Ah, me derrubou Ele tá muito na merda aqui Eu morri mano, caralho esse fedozão do cara Essa arma de energia mano, é foda porque ela é em bala Eu só morri porque ele colocou o cheiroso em cima de mim E eu passei por cima do fedor Esse cara também é um cara Amigo Olha o lifeline mano, deixei a lifeline com 12 de vidro Deixei o outro com menos de vidro também, o caustic Eu fui atrás dele, na hora que eu cheguei Ele vai pegar o banner eu acho Ah, eu quitei Ele tava atirando Eu vou quitar também Ele pegou meu banner, pior que ele deve pegar nosso banner Morreu Eu até que tava porque ele morreu Metade desgraça, que preguiça mano Cadê o parça, o Debrun? Deixa eu ver se ele tá lá Eu adicionei ele, ele não tá aqui não Não, não Vou fechar do YouTube, trova pra caramba Deixa só se é play meu velho, deixa só no mixer É só pra te depois salvar mesmo, entendeu? Eita, acendeu mais um É que eu boto no cinzeiro o cigarro mano, e aí ele apaga Aí eu fumei duas, três vezes Caralho no mixer, pelo menos pra mim aqui, tá liso Ele parece que tá até em 1080 Ah, lisinho, lisinho É meu celular Às vezes é o Aido que é mesmo que dá uma bugada Ah, tá meio que ele faz ali né mano Eu tava pensando em fazer na Twitch também Fazendo a Twitch pro gesto, pelo console Eu sei que dá Eu acho que pegamos mil inscritos ali, tentando Twitch Eu vou te rica, acho que até o final do ano eu chegar é mil inscritos em Deus abençoe você Faz aquele esqueminha lá, eu quero ver Pior é meu, pior que é jogado E é fácil de ver É aquele esqueminha do GIFT É, é jogado, ele não tá em contato com a Microsoft Eu vou fazer esse bagulho certinho do No Facebook, aí eu vou fazer esse bagulho certinho do No Facebook, aí eu vou fazer esse bagulho pra pegar pela minha Compartilhar, tá ligado? O site do YouTube é foda É que eu me lembro de um vídeo aqui, cara Eu vou postar Playboy Eu vou postar Playboy Eu vou postar Playboy Eu vou postar Playboy E eu vou postar Playboy Eu vou postar Playboy Mais um novo Vamos para a game play agora, já dá o salve aí que vai ser a vitória. Vai ser a vitória, GG, easy. Deixa eu jogar uma coisa aqui. Morreu até que só a gente acaba ganhando. Bom, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu quero quebrar. Tem isso aqui, meu Deus. Eu vou ficar aí muito bem. Eu vou cair mais lá, tudo que eu vou falar. Vamos, vamos, vamos. O cara eu durava porque era ruim. Scanning the area. Olha que maravilha Tá com você aí? Não Tá aqui comigo Ah, tô indo pra ele Ah, os três com você? Não, um só Vem cá, Bruno Meus parceiros Achei os parceiros Não, não Os parceiros dele Tô sem capa Eu escaneei aqui, eu não tinha visto ninguém Tá lá em cima Eu acho Ah, desceu aqui Ele estava aqui Eu vi cair três aqui Ah, porque eu vi o O rastro Só se não for do Burgão aí Esse cara correndo Achei Pra trás, você Foi Só um Ok, o parceiro aí Matou um inimigo Tá aqui comigo Boa Se eu nem me estressar, eu sei que vai levar Reloading Comecei agora, porra Só dormindo Ó, tem uma arma pra você aqui, ó O campeão fez uma boa escolha Cuidado No kill leader Eita Ah, aí Mas eu acho que eu já tô com arma Tô de flatline Eu te mandei em Mozambique Ah, vamos Mozambique Ah, eu tinha que cagar Eu nem tinha visto esse cara em Mozambique E li no mapinha Tiago Gamer adicionou Tiago me adicionou aqui Tiago Gamer Mandou mensagem pra mim agora Ele é seu amigo? É Ele tá no grupo Deve ter entrado no grupo agora Porém, a gente pegou ele Não, mas Já já adicionou ele também Olha aí, ó Entrou no grupo Oi, Tiago, mano Beleza Alô Ele não tem mic Ah, não tem mic E não E aí Só de boa, pai Como é que tá essa força Já já nós sai aqui Bota ele jogar com nós Com nós Tem doido pra caramba Aqui Boa na sacanagem Tá por cima Tem cara aqui, ó Onde? Dois cara Tá, tá chegando Tá chegando Tá chegando Cadê o capetão? Vem comigo Ah, meu Deus Tá bangalando Ah, não Finalizar Finalizar Ah, não Meu Deus Cada vez que entra na caveira O som tá dando uma bugada mesmo O meu som tá totalmente bugado Mano Entrar na caveira O café acabou Puta, que droga Ó, meu parceiro Ó, ó, o cara morreu Ah, mano E 99 Tá parado Beleza Beleza Aí sim Aí Humilde Aí É verdade Pega o zumbi aí, ô Gomes Oh, já mandou logo Metade cara boa Metade cara ruim Que droga, mano Dá pra me ter matado aquela Pelo menos Aquela O galário também Me fuzilou Vou chamar O Thiago aí, ó Se a gente ganhar Vai pro YouTube O Thiago Mano Já parece que tem espuma aqui Filho Ah Meu Deus Que pediço Mano Caramba Pinei pra caramba ali também Vou te contar, hein Bangalore Eu sapequei Ela não morreu Bangalore não morreu Eu dei de cara com a Bangalore Andou tentando De devolver Não tem Pudia puxar Amigo Agora é o win Em 60 minutos Eu fecho o mixer E abro de novo Porque se não for Pra fazer o download Pra não ficar muita coisa, né? Ah não Outra vez eu fiz 3 horas O streamer Deu 10 gigas 10 gigas, né? Então Cada tempinho Em 60 minutos Eu cansei Abro e faço Alô, alô Alô, alô Alô Alô, alô 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 Bom dia Senhor Deus 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 e aí tá jogando o que sabe introduzir o campeão e você está olhando um o que que eu estou fazendo o que é minha eu vou escolher a nossaiew a minha aluna para Batson você está falando sobre a posição de grupo lá aí sim colocou nele meu deus pegue primeiro cabe o ataque o ataque prepare para Batson eu não tenho nada eu não tenho nada É de 99? Pega 99 e faz aniversário de novo?! Aí vai e fala assim Não, eu tive 30 anos É de 30 anos Ah, isso daqui tá É de 35 e 45 é de 30 anos Aí, esse daqui tá Eu odeio quando eu vou desvisar Odeio quando eu vou desvisar Tomou muito agora Tomou muito agora Aí embaixo tem arma Não passe aqui não Tá escondido em algum lugar O bagulho tá carregando, vou pegar ela Eu tava de alternator, não consegui derrubar E o spade dela caiu O spade dela caiu lá do lado O spade dela caiu lá do lado Tá aqui ó Caralho não tem o bagulho de carregar Tá correu? Correu Cadê a carabine? Tá lá em cima Não tem o bagulho de carregar Eu tenho a via de droga 381 Caralho não tem o bagulho de carregar Caralho não deixa esse cara correr Mas virou perninhas Corre muito né mano Ô gomes cai aqui depois ó Let's go this way Tá Eu vou te atirar já É Thiago aqui ó Pede 2 Level 2 É Thiago aqui Eu quero o ferrolho Eu vou te atirar já Vou te atirar já Vou te atirar já Nossa, prepara o auto Ah é, agora me dá aquela mulher Tem mais da leve aí? Tem Valeu Obrigado Tá aberto já? A cara aqui Aqui na frente, aqui na frente Calma Tô chegando Tá bugado meu Tô chegando ainda não Acho que é um Reloading Reloading Tô acontecendo Tô acontecendo Tô acontecendo Reloading e aí procurar a pegou pegou calar eu tô fazendo mas tá curando aqui ó e aí 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 e cura vão e aí 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 de ouro e aí e aí e aí e aí Eu preciso de cura Caralho, estou muito ruim Vou correr, vai Vou pegar um escudo lá dentro Caralho, tu matou com uma perícia 2 Tá aqui Val Calma que eu estou curando a última seringa Ah não mano, tiro 100 Não mata o cara mano Caralho, que bicho que eu estou hoje Tira em cima do roboval Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma